É 30% de 25% ou 30% de 30% Portanto, não é 30% Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5% Não... 3 dentro do bomba, lá no fundo na bomba Vai só, vai só Obrigado Ele morreu, olha que ele morreu Morou, subiu aqui em mim Oxe Nossa, eu estou lagado Não sei Oxe O que é esse do lagado? Hum Não Ah, eu ainda acertei Errou Morreu Errou Que mais ruim Corre, velho Só que ele é burro 4 mais 4 4 mais 4 Olha pra mim 4 mais 4 Fala ligeiro 5 Acertou Errou Estrupador Estrupador O nick do cara Errou 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 Vai lá Vai lá Vai tomar no pole Vem com medo Caralho 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 Vai Luana Vai Luana, tem dois ai Luana Ué Ah, velho, bem embaixo Quem viu que a Luana fez? Não, mano Eu vou salvar isso Não Você é burro, cara Que loucura Galera, não ficou muito bom Mas se quiser deixar o seu like aí Pra apoiar trazer mais vídeos aí Quem sabe eu trago melhores aí Mais momentos engraçados aí Jogando CF aí É E Isso aí galera Tamo junto Deixa o seu like pra ver se vocês gostaram ou não E é isso aí Valeu Fui